Em 2020, muitos títulos que estavam programados para lançamento no cinema Os filmes foram adiados ou posicionados para aluguel em vídeo on demand, enquanto outros ficaram no limbo. Festivais passaram a ter exibições online, como foi o caso de Toronto, Annecy e a Mostra Internacional de Cinema aqui em São Paulo, enquanto outras de extrema relevância foram cancelados, como é o caso do Festival de Cannes. Mas mesmo com o seu cancelamento, foram divulgados os filmes que estariam em sua seleção, e para minha grata surpresa, quatro animações estavam presentes em sua line-up. E entre elas, Soul, da Pixar, que sofreu com vários adiamentos antes de ser posicionado no Disney Plus, Giuseppe, que teve exibição online aqui pela Mostra e um outro que nem deu sinal de vida. Mas um em específico me chamou muito a atenção quando eu vi que o diretor era o Goro Miyazaki. Eu nem sabia que o estúdio Jimmy estava produzindo um novo longa, e logo já fiquei super curioso em ver mais informações a respeito desse projeto, que na época só tinha uma imagem conceitual e uma capa alternativa no livro em qual ele adapta, que por sinal, é da mesma autora de O Castelo Animado, cujo filme, apesar de não considerar o melhor do estúdio, é o meu preferido, do Miyazaki Pai. Mas acho que o que mais chocou todo mundo, é o fato do filme ser a primeira vez que o estúdio Jimmy produziu um longa em CGI, ou seja, em computação gráfica, e nisso a internet virou do avesso. Por um lado eu super entendo essa reação meio controversa, pois durante todo esse tempo, o estúdio ficou marcado por essas belíssimas produções feitas com técnicas tradicionais. Em alguns casos até tinha aplicação de computação gráfica, mas sempre como forma de revestir ou facilitar algum aspecto narrativo, que seria muito complexo se realizado pelo método tradicional. E claro, com tantas produções em CGI tomando conta do mercado ocidental, é comum esse apreço pelo 2D. Mas por outro lado, eu fiquei muito chateado de como teve quase um boicote e uma falta de interesse do público em conferir o filme. Simplesmente por conta dessa questão da computação gráfica, que na minha humilde visão, não é uma forma muito saudável de se julgar um filme. Já que uma coisa que eu sempre bato na teca aqui no canal, é sobre propostas narrativas e estilísticas. E como estamos vivenciando um período de experimentações visuais, eu acho super válido que pela primeira vez o estúdio tentou experimentar algo que ele nunca tinha feito antes. E será que ele se saiu bem? Eu diria que sim. Mas antes de formular isso, eu queria trazer uma pequena reflexão sobre estilos e sobre o que eu penso sobre produções japonesas em 3D. Bom, no geral, eu não gosto muito de filmes em CGI produzidos no Japão. Sendo bem sincero, quando eles seguem aquele caminho muito fotorrealista, que eu vou nomear como estilo Final Fantasy por uma falta de definição melhor. Filmes como a franquia Resident Evil, Capitão Arlock, aquele mais recente do Cavaleiros do Zodíaco e até o mais recente do Lupin. Longe de mim achar que esses filmes são mal feitos. Esse último específico tem lindas texturas e até tenta brincar com algumas abstrações no acting dos personagens. Mas em relação aos demais, eu sinto que esse excesso de perfeccionismo deixa as coisas meio engessadas. Seja pela movimentação dos personagens, quanto suas expressões, que caem um pouco naquele vale da estranheza. Ou até mesmo na direção de arte, que parece não imprimir muita personalidade. Mas não são todas as produções em CGI no Japão que seguem essa linha. Existem alguns exemplos mais cartunescos, como os longas Rudolph the Black Cat, Stand By Me Doraemon e até mesmo a adaptação de Beastars. Que brinca muito com a estética de emular uma animação 2D dentro de uma animação em 3D. É um casamento que eu acho muito legal, mas dependendo da aplicação pode não ficar tão interessante. E nisso gera bastante preconceito entre o público. Inclusive o próprio Goro Miyazaki já produziu uma série com essa estética, lançada em 2014. Inclusive esse estilo até me lembra um pouco aquele jogo Ni no Kuni. Que o estúdio Dibi também participou da concepção visual. E exatamente por Aya e a Bruxa ser um meio termo entre esses dois estilos. Que eu não me incomodei com as primeiras imagens que divulgaram do projeto. E não digo isso para pagar de diferentão, nem nada do tipo. Eu genuinamente gostei do resultado. Principalmente quando posteriormente o primeiro teaser foi divulgado. E o resultado em movimento despertou ainda mais a minha atenção. Por conta da pandemia o projeto foi posicionado para um lançamento televisivo no Japão. Pelo canal NHK. E nos Estados Unidos tem distribuição da J Kids. Uma distribuidora super bacana que tem um vasto catálogo de produções estrangeiras e independentes. Incluindo outros títulos do estúdio Ghibli. E com isso o filme fica qualificado até patentar uma vaga no Oscar de melhor animação em 2021. Eu acho que ele precisa chegar na cerimônia? Não. Mas nem de longe o filme merece esse boicote. Já que apesar de não achar um grande filme. E ele ter sim as suas irregularidades. Eu acho que ele também tem suas virtudes. E entre elas é a aplicação do CGI. Falando especificamente sobre os aspectos visuais. Eu gostei muito do design de personagens. Eles possuem formas bem marcadas e diferentes entre si. E são bem expressivos. Claro. Em algum ou outro momento tem algumas expressões meio exageradas. E eu tenho quase certeza que isso vai ser usado de meme. Quando o filme se repercutir mais. Ou como um argumento para desvalidar a produção. Já que isso é típico da internet. Mas tanto as expressões faciais quanto a corporal. São muito boas. As movimentações tem peso. E eu gostei especificamente da forma que a Aya se movimenta. Ela tem um comportamento infantil bem interessante. E com bastante personalidade. O filme consegue transmitir bem aquele charme dos pequenos detalhes. Já vistos em outras produções do estúdio. Falando ainda sobre os personagens. Eu gostei muito da variação dos figurinos também. A Aya tem pelo menos umas 4 ou 5 roupinhas diferentes durante a rodagem. E é muito legal esse contraste das roupas serem mais detalhadas. Com a pele mais cartoon. E os cabelos que lembram massinha. Quase numa pegada de stop motion. E nisso o filme até me lembrou o design de personagem da casa monstro. Que também brincava com esse aspecto. Inclusive eu gosto muito desse filme. Acho que ele envelheceu muito bem tecnicamente. Assim como as aventuras de Tim Tim. Que fez um excelente uso de motion capture. E essas comparações. Não são no sentido pejorativo. De achar que o filme não possui uma identidade própria. É mais para poder trazer um paralelo de comparação gráfica. Os cenários também merecem um destaque. Eles são bem detalhados. Eu gostei muito do trabalho de iluminação. E as ambientações da casa da bruxa são bem interessantes. No geral a direção de arte é bem competente. E mesmo não tendo o mesmo vigor de uma pintura tradicional. Típica das suas produções. É bem realizado. Ou seja, não é um filme feito de qualquer jeito. E possui umas escolhas de planos muito legais. Que valorizam a contemplação em algumas cenas. Já que na primeira metade do filme. Ele possui um pacing bem simpático. Pois é um desses filmes com histórias em menor escala. E com isso eu já entro na questão temática. E de estrutura. E discuto também alguns problemas. O filme começa de um jeito fofo. E se desenvolve com um ritmo calmo. Praticamente na primeira metade do filme. Eu estava achando ele perfeito. Com esse tom um pouco mais pé no chão. Envolto no mistério. E uma trama de fantasia. Tem uma cena no comecinho por exemplo. Onde os personagens se deslocam de um lugar para o outro. E não tem um time lapse. Você acompanha quase que todo o trajeto deles. É muito charmoso. Pois traz aqueles momentos de contemplação da animação. Sem apressar o ritmo. E nisso o senso de curiosidade é um detalhe que te prende. E te intriga pela presença de alguns símbolos. Como é o caso do toca-fitas que uma personagem deixa com a protagonista. Logo na primeira cena do filme. E você fica se perguntando quem são esses personagens. Por que eles estão adotando ela. Isso é bem interessante e instigante. Sem contar que a dinâmica entre esses personagens. É interessante. Já que ambos possuem personalidades bem distintas. A Aya é uma criança alegre e astuta. O Mandrake é ranzinza e não pode se estressar. A bruxa é meio fria e mandona. Mas no fundo ambos demonstram um pouco de sensibilidade. E cria palco para a possibilidade de um desenvolvimento bem interessante. Mas infelizmente na segunda metade do filme. Ele perde um pouco desse charme. Do cotidiano. Tentando desenvolver esse elo emocional entre eles. De um jeito meio apressado. E um desfecho bem abrupto. Quase como se o filme não tivesse um terceiro ato. Deixando vários desses mistérios e símbolos. Que estavam sendo bem apresentados até então. Não desenvolvidos. E isso pode ter ligação com o fato do livro original. Ser a última obra da autora. Publicado no ano que ela faleceu. E segundo alguns relatos. Ele também está incompleto. Mas claro. Isso não é desculpa. Pois estamos falando de uma narrativa audiovisual. E mesmo se tratando de uma adaptação muito fiel. Ela precisa funcionar de forma indenente. A sensação que fica é que. Ou eles não adaptaram a história completa. Ou pretendem fazer algum tipo de franquia. Eu particularmente odeio quando isso acontece. Quando a história não fecha num arco próprio. É um dos motivos pelo qual eu descestei essa última temporada de desencanto. Por exemplo. Mas eu bem que gostaria de ver mais sobre esses personagens. E desse mundinho. Numa expansão. Porque em resumo. O filme não é perfeito. Mas pelo menos para mim. As falhas em nada tem a ver com a questão estética. Até porque eu sinto que muito do julgamento de valor que as pessoas vão fazer ao filme. Vem de comparações diretas com as produções da Pixar. Levando como parâmetro de qualidade. Apenas aquele estilo de render específico. Quando na verdade o uso do CGI em si. Tem várias aplicações. E está longe de ser um problema. Principalmente quando bem aplicado. Essa aversão ao CGI. Eu até entendo do ponto de vista. De ter dominado o mercado ocidental. Mas tem bons exemplos que sabem usar esse recurso. Como a produção italiana Gata Cinderela. A produção mexicana Ana e Bruno. Se você olhar esse pôster e jogar pela capa. Vai estar perdendo um ótimo filme. O próprio The Willowbees. Que tem essa estética um pouco mais diferenciada. E a Way. Que comentei aqui no canal. Num vídeo específico. Aliás. Essa supervalorização do 2D. É uma coisa que me deixa bem curioso. Pois a técnica em si não deixou de existir. E eu me pergunto. Se as pessoas realmente valorizam a técnica. Ou se só sentem nostalgia pelas antigas produções da Disney. Mais especificamente as da Era da Renascença. Já que diversos títulos que lançaram nos últimos 10 anos. Mantiveram a técnica viva. Claro. Boa parte dessas produções. Infelizmente não tiveram repercussão comercial. E nem todo mundo tem obrigação de conhecer tudo. E esse é um dos objetivos que tem a trazer com esse canal. Trazer um retrospecto. E um panorama de produções que passaram batidas. O Cartoon Saloon mesmo. Que muitos dizem ser o novo Estúdio Ghibli. Vem desde 2009. Fazendo belíssimos trabalhos com a técnica. Mas só em 2020 tiveram um pouco mais de visibilidade. Com o seu mais novo título. Wolf Walkers. E sobre essa questão. De considerarem o Cartoon Saloon o novo Estúdio Ghibli. Eu até consegui entender no ponto de vista ambientalista. De todos os seus filmes terem um ótimo apoio técnico. Uma sensibilidade específica. E claro. Pelo uso do 2D. Mas apesar dessas pequenas semelhanças. Cada um tem uma proposta e personalidade bem distinta. O Cartoon Saloon é o Cartoon Saloon. E ele é lindo no que ele faz. Até porque teoricamente. O sucessor espiritual do Estúdio Ghibli. Que meio que já existe. Não é mesmo? Bom. Para eu não ter que me alongar mais. O intuito desse vídeo. É tentar propor uma pequena reflexão sobre estilos. E que mudanças às vezes são bem-vindas. Até porque a Pixar por exemplo. Tem feito coisas interessantes com o seu Sailor Spark Shorts. O Curta Burrow. Que seria exibido antes disso em ocasiões normais. Foi todo produzido em 2D. E há alguns anos. Eu não imaginava a Pixar fazendo um projeto assim. Ou seja. Se a Pixar pode experimentar outros estilos. Por que o Estúdio Ghibli não? Vale lembrar. Que não é a primeira vez. Que o Estúdio Ghibli. Faz uma experimentação diferente. Se você pegar por exemplo. Os longas do Issal Takahata. Pelo menos dois deles. Vão numa linha bem diferenciada. Da linguagem padrão do estúdio. Os Vizinhos e Amadas por exemplo. É um filme que foi feito em 2D. Porém digital. E é muito legal ver esse tipo de experimentação. Dentro deles. Ok. Aya Bruxa é um filme regular. Mas está longe de ser uma produção da vídeo brinquedo. Até porque eu acho muito equivocado. Julgar que o Estúdio Ghibli está perdendo a sua essência. Ou matando a animação 2D. Simplesmente por conta de um projeto. Que eles experimentaram algo diferente. E tenho em mente. Que é um projeto assumidamente infantil. E eu diria que até certo ponto. Um bom filme infantil no que se propõe. Melhor que muitas outras produções. Que a gente vê por aí no mercado ocidental né. Convenhamos. Não esperem algo no nível de Princesa Mononoke. Ou A Viagem de Shihiro. Até porque o filme nem tem essa pretensão. Em resumo. Eu gostei do filme. Hmm. Sim. Não entraria no how dos meus preferidos do estúdio. Mas eu fiquei muito feliz de ver uma experimentação diferente vindo deles. Principalmente no cenário da animação japonesa. Já que muito do que a gente entende como a estética de anime. Está associado a estilos específicos. Quando dentro da própria indústria. Você tem uma variação interessantíssima de outras vertentes. Então tentem ser mais abertos com essas questões técnicas. Já que dependendo do caso. A questão visual nem chega a ser um problema. E esse foi mais um episódio do Retrospecto Animado. E eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.